Música Prefeito, um momento marcante para a história do município. Ah, com certeza, né? É um sonho, um desejo da nossa comunidade goibense há muitos anos, né? Há muitos anos e nós vimos fazendo um trabalho para a abertura do nosso hospital maternidade, que esse é o grande nosso sonho. Mas com o advento, nós ia abrir em março, mas com o advento do Covid, da coronavírus, o Ministério da Saúde mudou a liberação de leitos só para Covid, não liberava para outro tipo de doença. Então, eu levei ao governador Eduardo Leite a possibilidade de nós utilizarmos a nossa estrutura para Covid. E o governador, depois de várias reuniões, então a gente fez esse acerto. Município, Estado e Governo Federal para a abertura desse hospital, que num primeiro momento vai preservar vidas, atendendo a Covid, e no segundo momento vai ser, então, para a nossa maternidade. Bom, deputado, o senhor que tem voltado todos os seus recursos, quase todos, para a saúde, um momento de felicidade, isso, né? Um momento de muita alegria. Eu que sou um deputado que represento a grande Porto Alegre, tenho grande carinho, muitos amigos em Guaiba, e pretendo colaborar muito com emendas, porque há muito tempo Guaiba lutava para o seu hospital. Inclusive, maternidade faltava em Guaiba. E um exemplo é um hospital 100% SUS. Prefeito, tenho a certeza que eu estarei aqui colaborando ao máximo com o hospital, com a sua administração. O deputado Bibo Nunes é um parceiro nosso, amigo, de longa data, né? De futebol e tudo mais. Então, ele assumiu também Guaiba, né? E vem nos ajudando e muito o município de Guaiba, principalmente na área da saúde. Então, fica o nosso agradecimento, deputado. O Raio X, no hospital, eu, colaboração minha. Nosso agradecimento, né? E já vamos pedindo mais verba para que a gente possa tocar, dar continuidade nesse grande projeto, que é o nosso hospital Beuço Farroupilha. Passa a Guaiba ser uma referência de município como saúde, né? Sim, e era a única cidade da grande Porto Alegre que tinha esse déficit, a saúde é vital em qualquer lugar do mundo. E agora, felizmente, prefeito, com o seu belo trabalho, onde a prefeitura vai entrar apenas com 15%, meus cumprimentos pelo seu trabalho nesse sentido, e vamos estar colaborando. E parabéns a toda a comunidade de Guaiba e a região que também estará se beneficiando deste hospital. A importância de ter um parlamentar como deputado Beuço. Próximo caminho, que nem o Beuço, é muito bom, porque tu vai te abrindo as portas.